Olá, queridos estudantes do Aminandes Online, eu sou o Sano Massanani, e vamos nesta aula falar sobre as Revoluções Inglesas, movimento bem importante dentro do contexto das Revoluções Burguesas. Aqui temos uma pintura retratando uma das batalhas da Guerra Civil Inglesa, a Revolução Puritana, o Exército do Parlamento, conhecido como as Cabeças Redondas, uma vitória importante. Quais são os antecedentes, pessoal, das Revoluções Inglesas? Nós vamos ter, já desde o século XIII, um conflito de interesses entre o rei e poderosos e influentes senhores ingleses. Em 1215, o rei João Sem Terra vai assinar magna carta, limitando seus poderes perante esses grandes nobres e senhores. Então, o rei já não tem um poder tão absoluto assim na Inglaterra desde o século XIII. E também no século XIII, esses nobres, esses senhores, eles começam a ser convocados pelo rei para darem suas opiniões. Eles também vão querer ser convocados para poderem dar essas opiniões. E isso vai formar na Inglaterra o chamado parlamento, que é muito importante para os desdobramentos que nós vamos ter. A existência desse parlamento, desse conselho, vai diferenciar a Inglaterra de outras regiões europeias. Então, o parlamento inglês, de certa forma, é bem antigo, medieval e vem do século XIII. Então, temos dois antecedentes muito importantes. A magna carta e a formação do parlamento. A Elizabeth I, filha do Henrique VIII, vai governar por décadas na Inglaterra, vai levar a Inglaterra a ser uma grande potência. Mas ela não vai se casar e não vai ter filhos. Então, ela vai falecer no início do século XVII, 1603, sem deixar herdeiros diretos. Isso vai acabar, então, com o ciclo da dinastia Tudor no poder. O primo dela é o Jaime da Escócia, o Jaime I, da dinastia Stuart, que vai assumir como rei da Inglaterra. A Elizabeth autoriza ainda em vida que o herdeiro do trono vai ser o Jaime I, que era o Jaime VI na Escócia. E aí, nós vamos ter o mesmo rei agora para a Inglaterra e para a Escócia. E temos a mudança da família dinástica, a família real, dos Tudor agora para os Stuarts. E isso vai ajudar, pessoal, a catalisar as evoluções na Inglaterra. Vamos ver. Temos aqui um desenho do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell foi um dos líderes do exército do parlamento. Depois vai assumir o poder na Inglaterra. Bem, a primeira Revolução Inglesa foram duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. A primeira Revolução Puritana, de 1642 a 1649, o parlamento estava cada vez mais forte. É interessante que a Elizabeth é uma rainha com muito poder, mas ela governou, de certa forma, não sem atritos, com muitos atritos. Mas, de certa forma, o governo forte da Elizabeth também fortalece o parlamento. E agora que a Elizabeth não está mais no poder, ela faleceu. O parlamento se fortalece muito a partir dos anos do governo da Elizabeth, quando ela vai transformar a Inglaterra numa potência, uma potência naval, uma potência que vai partir também para o Novo Mundo, para a América. E também há o crescimento da burguesia. A partir do crescimento da Inglaterra, temos o crescimento da burguesia e a burguesia que vai fazer parte desse parlamento. O que vai acontecer, pessoal? No governo do Carlos I, que é o filho do Jaime, o Jaime já tinha falecido, agora o rei é o filho dele, o Charles I, o Carlos I, vai começar a praticar um governo altamente absolutista. E aí a gente pode resumir as revoluções inglesas simplesmente no seguinte, guerra civil entre rei e parlamento. É isso, para facilitar as revoluções inglesas, vamos compor aí, principalmente a Revolução Puritana, que é violenta, a guerra civil entre o rei e o parlamento. Foram vários motivos, um tem um motivo religioso, que a Inglaterra e a Escócia, a ilha da Grã-Bretanha vai ser um caldeirão religioso. Por quê? A religião oficial é anglicana, que veio a partir do Henrique VIII. A família Stuart vai ter ligações com o catolicismo e vai querer levar o anglicanismo, que é a religião oficial, para a Escócia, que é presbiteriana, calvinista. Não precisam guardar isso exatamente, não. Mas a Escócia era calvinista, a religião oficial da Inglaterra é anglicana e nós vamos ter uma aproximação da família Stuart com o catolicismo, inclusive por causa da defesa da teoria do direito divino dos reis. Os reis são representantes de Deus na Terra e devem ser obedecidos como tal. Então a gente começa a ver que isso vai dar problema. Disputas religiosas, sendo que a burguesia vai adotar o calvinismo, o puritanismo, que valoriza o comércio. Então boa parte do parlamento era composto por burgueses, calvinistas, puritanos, que valorizavam a questão da riqueza. Isso vai bater de frente com o rei. E a própria ideia absolutista do rei, da teoria do direito divino dos reis. Isso vai entrar em conflito direto com as aspirações do parlamento. Continuando, pessoal, o exército do parlamento, como comentamos, vai ser liderado pelo puritano Oliver Cromwell. Lembrando aqui, puritanismo, presbiterianismo, são denominações a partir do calvinismo, os uguenotes na França. Às vezes fica um pouco confuso, o puritanismo não é a mesma coisa que presbiterianismo, mas são derivados do calvinismo, da ideia do trabalho, da riqueza. Isso vai fortalecer muito a questão da burguesia. É uma das ramificações fortíssimas do calvinismo, que vem da reforma protestante, que vai bater de frente com o catolicismo e vai bater de frente com o anglicanismo. Assistam de novo, novamente, a nossa aula de reformas protestantes, ok? Reformas religiosas. Bem, o Cromwell vai levar os seus comandados à vitória na Revolução Puritana. E o rei vai ser executado. O Carlos I é executado em 1649, mais de um século antes da execução que nós vamos ter do rei Luís XVI na Revolução Francesa. Isso é interessante. Inglaterra executou um rei muito anos antes da França. E vamos ter o estabelecimento, então, de um governo parlamentar, a Commonwealth. Só que o Cromwell, pessoal, que vai assumir, é uma república, nesse momento, a Inglaterra. O Cromwell assume como Lorde Protetor. Alguns queriam dar o trono para o Cromwell. Ele vai assumir como Lorde Protetor. Ele vai governar com mãos de ferro. Faz um governo muito, até ditatorial também. Governa até a sua morte. A Inglaterra sentiu um pouco esse peso do governo do Cromwell. E aí nós vamos ter uma restauração monárquica após a morte do Cromwell. A restauração da dinastia Stuart, com agora o Carlos II, filho do rei executado. Bem, só que os problemas vão continuar. Os atritos entre os Stuart e o parlamento. Mesmo após a restauração monárquica. Mesmo após a passagem do Cromwell pelo poder. Aqui nós temos uma pintura retratando o parlamento. Essa instituição tão característica da Inglaterra. Bem, o que foi então a Revolução Gloriosa? Que é a segunda revolução inglesa. Crucial aí que vamos ter no século XVII. O Carlos II vai manter a tendência absolutista dos Stuart. A família Stuart. O parlamento vai se fragmentar. Vai ter uma divisão em Todes, defensores do rei. E os UIGs, defensores de medidas mais liberais. É interessante que essas denominações, Thor e UIG, é usada até hoje na Inglaterra. Esses termos vão ficar. E a situação vai ficar insustentável quando o Jaime II, irmão de Carlos, assume o trono. O Jaime II é um católico fervoroso. E vai defender plenamente a teoria do direito divino dos reis. Isso vai causar grande insatisfação e um atrito entre católicos e protestantes. Secretamente, o parlamento, em 1688, vai oferecer a coroa ao Guilherme de Orans. Ao Guilherme III, que é o genro do rei. Guilherme de Orans, que é da Holanda, um príncipe holandês. A orange, inclusive, vai ser a cor oficial, depois, de certa forma, da Holanda, das cores principais da Holanda. O Guilherme vai aceitar isso. Ele é coroado rei. Só que aí temos um ponto importante, o mais importante da aula. Que é o seguinte. Para o genro, o Guilherme de Orans, já assumiu o trono inglês. Ele tem que assinar a declaração de direitos. Bill of Rights. O que essa declaração vai dizer? Todas as decisões do rei vão ter que passar pelo parlamento. Isso é uma mudança brutal na questão política na Inglaterra. E é uma direção que nós vamos ter para as revoluções burguesas. A Revolução Gloriosa, então, que vai colocar o parlamento no poder, é chamada de Revolução Branca, porque não teve derramamento de sangue. E vai gerar aí a famosa máxima, a famosa frase, o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei é uma espécie de, entre aspas, de um figurante de luxo, a família real. E eles não têm o poder, de fato, na Inglaterra. Quem tem o poder é o parlamento. E aquele político que o parlamento escolhe, que é o primeiro-ministro. Então, pessoal, desde 1688, que os reis e as rainhas não têm poder na Inglaterra, mas sim o parlamento. Então, as revoluções inglesas têm importância muito significativa, só que elas não vão ter um alcance tão grande na Europa. O alcance das revoluções inglesas não é comparável, por exemplo, ao alcance da Revolução Francesa. Mas nós vamos analisar a Revolução Francesa em outro momento. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.